Eu falo pra vocês e falo, eu quero ser eu, o presente no futuro, no passado, agora e sempre, né? Ok, você é você, mas você está olhando agora, quando você imagina essa imagem, você fala assim, mas o Daniel do futuro lá não controla, não sou eu, não sou eu, senão eu estaria controlando, né? Agora, vocês não estão percebendo neste momento, né, de confusão, do que? Nós estamos falando do universo quântico, enquanto o universo, vamos separar ele, eu quero colocar ele dentro do universo físico da terceira dimensão. Tempo é um local no espaço. Se eu estou no futuro, eu apenas estou em outro local no espaço. Então, como é que existe um outro, ok, é outro local no espaço, como é que existe um outro Daniel lá? Existe um outro corpo físico, assim como existe o planeta. Porque, se a gente fala do passado, a cidade de São Paulo é igual hoje do que era há 100 anos? Há mil anos? Há 5 mil anos? Não, né? Nós temos infinitos mundos, infinitos eus. Os corpos são os corpos, e você, a sua consciência é você.